Eu já fiz colonoscopia, que também é importante, colonoscopia. Essa aí, filma bonita no teu cu. É pelo cu, é endoscopia pelo cu. Porque o intestino câncer, né, e você, mais ainda tem que fazer quem já tem histórico na família. E quando a galera começa a sentir, porque já fodeu, já deu merda. Então tem que fazer esse exame. E esse exame também, o preparo é meio ruim, porque tu fica cagando pra caraca, tem que estar limpo pra fazer. Mas depois também tu toma anestesia, que é igual da endoscopia, é um porradão. Só que com a minha, foi difícil, porque eu lembro que foi o seguinte, aí eu potei a roupinha, tu já é meio mole. Com aquela, com a bunda de fora. Caramba pra caralho, tá com a bunda de fora, mas vem cá, querida. Aí tu senta, deita, fica de lado. Olha, a gente vai te anestesiar, tá bom? E bota o negócio aqui, fura. Aí tu já tá meio mole. Aí a anestesia começa a chegar. Tu vê que a anestesia tá vindo, né? Aquela moleza boa. A última coisa que eu ouvi de lado, pra pessoa que faz o exame, foi assim. Não é aquele menino dos vídeos? Que merda. Que merda. Eu ataguei. Eu tô muito preocupado com... Será que eles gravaram ali? Onde tá meu cu, sabe, nos grupos da endoscopia? Caralho, que merda. Aqui é o cu do menino do Cate. Aqui é o cu do menino que faz a lua. Isso é uma parada foda, né? Como que você tá lidando com... Eu não sei, eu não tô... Claro que, gente, que eu não tô falando que vocês fazem isso assim. Mas é engraçado. Mas é engraçado pensar que a menina, na hora que... É ele mesmo. E ficar mexendo com a minha cara assim, mano. Marcos, vem aqui isso nele. Eu tô assim, ó. Não é ele, não? Caralho, é ele mesmo, cara. E pior que tem um cu engraçado também. Imagina. Tira a foto do cu dele aí, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Quero ver se você adivinha de quem se cunha. Rafael Portugal morreu. Olha assim, babando, imagina.